A Paz do Senhor, amado irmão, amada irmã. Hoje, dia 17 de maio, dentro da programação da nossa Comissão de Família, estaremos refletindo no tema Proteção à Família. Ainda dentro do Quinto Mandamento do Decálogo, que nos ensina a honrar pai e mãe, queremos destacar o texto sagrado, que é uma replicação do ensino de Moisés, no Quinto Livro do Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, que introduz ainda também o Quinto Mandamento e nos leva a entender que a família precisa de proteção. O texto diz, honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Quinto Mandamento, como nós afirmamos ontem, é uma regra de Deus para as relações interpessoais, ou seja, relação do homem para com o homem. E, como nós destacamos já, é importante dizer e reafirmar que esse Quinto Mandamento traz como exemplo a instituição família, que é a mais importante instituição da sociedade. Já dissemos e reafirmamos, a família é a célula mais importante da sociedade. E se ela vai bem, toda a sociedade também tende a estar bem. E é por isso que Deus nos ensina, através dos mandamentos, a honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é entender que quando chega a velhice, muitos idosos são abandonados pelos seus filhos. Mas a família cristã, que entende o princípio de Deus, o princípio da honra, vai sempre proteger os seus idosos, seja pai, mãe, avós, que são mais vulneráveis, mais frágeis, talvez estejam com a saúde frágil, precisam da proteção, do amor e da honra dos seus filhos. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda a sua graça, para entender o valor da família. E entendendo o valor que tem os pais e os avós para os filhos, os filhos saberão honrá-los sempre. Independente da situação, independente da idade, vai saber honrar. E honrar é proteger quando mais o ser humano precisa. Mas quantos pais são abandonados? Mas queira Deus nos ajudar a entender o valor que tem o papai e a mamãe, quando esses estão na terceira idade, ou na melhor idade. Quando esses precisam mais da proteção dos seus pais, ou seja, dos seus filhos. E é nós que somos filhos. Precisamos entender a ordem de Deus, é um mandamento de Deus. Honrar papai e mamãe. Senhor Deus, nos ajude a guardar a Tua Palavra em nossos corações. E assim, protegendo os nossos idosos, estaremos cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para a família, para se autoproteger. Deus te abençoe. E que teus idosos sejam sempre honrados por Ti. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.